Magazine está de volta, agora são 4 horas e 38 minutos e atenção, porque agora eu tenho um recado para você. Gente, não tem nada mais importante para a P&G do que o seu bebê. É por isso que você pode contar com Pampers para lhe fornecer produtos seguros e de alta qualidade. A marca, conhecida há anos por suas inovações tecnológicas, traz mais uma evolução. A nova Pampers Super Sec, com 3 canais extra absorventes, a nova Super Sec evita que a fralda fique com aquele aspecto caído e se torna uma fralda mais fina como um pano. Além disso, um gel mágico absorve e retém a umidade do interior da fralda, deixando assim a pele do seu bebê sempre sequinha e livre das assaduras. A distribuição do xixi nos 3 canais extra absorventes aumenta a performance da fralda, que garante absorção por mais tempo sem trocas. E se tem menos trocas, tem mais economia, não é mesmo? Esta é a nova Super Sec, mais conforto e absorção que dura assim uma noite inteira. Existe uma embalagem de Super Sec para cada bolso, viu? Olha só, tem a Super Sec Pacotinho, que é o menor desembolso por embalagem. Tem a Super Sec Econômica Jumbinho, que é do tamanho de transição, assim, para aquele pacotão. E tem a Super Sec Pacotão, maior relação custo-benefício por tira. A nova Pampers Super Sec você encontra na do Norte, que é a maior distribuidora da região norte e nas principais redes de supermercados da nossa cidade. Bom, agora eu quero falar com você sobre um outro assunto. São 4 horas e 40 minutos e a gente vai falar de notícia diretamente da Ilha de Parintins. É isso mesmo. O advogado Gênder Lobato e o artista Karu Carvalho serão os próximos presidente e vice-presidente do Boi Bombar Caprichoso. Eles encabeçaram a única chapa a se inscrever para a eleição da diretoria do Boi. Vamos ver? Gênder Lobato e Karu Carvalho eram adversários, mas uma articulação feita por apoiadores das duas chapas fundiu os dois grupos. Os candidatos comemoraram a aclamação do nome deles na presidência do Bombar Caprichoso. Essa experiência de vice-presidente me credenciou hoje para estar aqui maduro, preparado para estar onde eu estou. E essa construção de conversa, de paciência, de sabedoria, graças a Deus, nos trouxe aqui. Vamos nos abraçar, vamos nos dar as mãos. O Caprichoso não pertence a A, a B, a C, a D. O Caprichoso pertence a todos nós. E hoje o Caprichoso está sendo aqui maior, né? E eu tenho certeza, mesmo que ele está sendo maior, ele vai ser grandioso dentro do Bombar. Gênder afirmou ainda que, além de lutar por títulos, o principal objetivo da nova diretoria é a reestruturação financeira da gremiação, com pagamento de dívidas trabalhistas e fornecedores. Para isso, a gente precisa criar a lei de responsabilidade fiscal. Para isso, nós temos que criar obrigações estatutárias, porque de nada adianta nós fazermos um acordo com uma determinada empresa ou um acordo com a Justiça do Trabalho e aí vem um outro presidente e não cumpre o que foi combinado. Então, nós temos que criar um plano sem prejudicar a nação, sem prejudicar o festival. Gênder agradeceu o trabalho do presidente Babá Tupinambá nos últimos três anos e anunciou que o ex-presidente vai ser o novo diretor executivo. A posse de Gênder Icaru está marcada para o próximo dia 22, quinta-feira, data que marca a fuga do Caprichoso e última aparição do ano no calendário folclórico do Bombar. Muito legal quando a gente vê a união, você viu? Ele até mesmo que fazia parte da chapa ali, que está deixando a diretoria do Bombar, vai fazer parte da nova diretoria, trazendo a experiência toda. E o que a gente deseja é realmente que o Bombar faça uma festa linda, né? É isso que a gente espera. Pois é, e eles esperam o ano inteiro por essa festa. Inclusive, já estão nos preparativos para o próximo ano, porque a Caba 1 já começa a pensar no ano seguinte, né? Eles não param, meu povo. E que festa linda que é o Festival Folclórico de Parintins, né? A gente já fica na expectativa. Todo ano, quando chega o fim do mês de junho, já fica todo mundo, ai, Festival Folclórico, né? O que vai ter para o ano que vem? A gente fica curioso querendo ir lá pescar, né? Para trazer para cá o pessoal de casa já as novidades. Em breve, né? A gente já vai trazer muita coisa de boi-bombar também. Agora, meu povo, chegou aquele momento que a gente adora aqui no Magazine, que é fofocar. Como será que foi o fim de semana das celebridades, hein? É o que a gente vai saber agora no De Olho nos Famosos. E já começo com notícia quente, porque o cantor Saulo Pôncio, ele está no centro de uma nova polêmica. É. Um ex-funcionário de um hotel ali no interior de São Paulo expôs nas redes sociais imagens que revelam uma suposta traição do vocalista, que é marido da digital influência, a Gabi Brand, e ex também da Letícia Almeida. O que aconteceu, meu povo? Nesse vídeo, ele foi registrado pelo circuito interno de câmeras desse estabelecimento, né? Onde esse funcionário trabalhava, que fica em Limeira. E aí, essas imagens caíram na internet. O recepcionista, identificado como Douglas Dias, ele teria sido demitido por causa do cantor, e resolveu compartilhar nos stories do perfil dele no Instagram, essas cenas, com direito ainda à narração. O Saulo teria ido ao local, né? Acompanhado da parceira da banda dele, aliás, do parceiro da banda dele, que é o Luan Lourenço, e também de duas mulheres. A gente tem esse vídeo, você vai dar uma olhada agora. Olha só. Aí, às 3h36, o Luan volta pra recepção pra pegar outra chave de outro quarto, porque ele tava no mesmo quarto que o Saulo. E as meninas, como tavam pra chegar, ele queria mais privacidade, né? Menos mal que não. Aí, às 3h59, ele vem dar o cartão de débito do Saulo, pra poder pagar o táxi das meninas. Aí, logo em seguida, as meninas chegam, eu dou o cartão pro outro recepcionista e pagar. E eu tive que censurar o rosto das meninas, porque é complicado expor elas desse jeito, porque eu sei que as pessoas não têm o mínimo de um senso. Vai acabar atacando elas, sendo que... Errada, então. Mas eu acho que não tanto quanto quem está no relacionamento, né? Vamos lá. Aí eu peguei o celular das meninas, porque o Luan tinha me orientado a pegar os celulares delas, porque em todo hotel que eles faziam isso, ele pegava o celular das meninas pra não ter um caso do Neymar. Aí o Saulo volta algumas vezes pra pegar a bebida, mas, aparentemente, ele não deve ter gostado muito da balalaica. Se eu soubesse, levava um corotinho do bom e do melhor pra ele. Esse foi o último contato que eu tive com ele antes de ir embora. Eu tava pegando mais bebida, porque ele realmente não deve ter gostado da balalaica. Antes fosse um corotinho, não é mesmo, Saulo? Gente, que coisa! Tá, e esse foi o vídeo, né? E não é a primeira vez que isso acontece. Nesse mesmo ano, né? O Saulo, ele já teve o nome dele envolvido em outros escândalos, né? Inclusive, por suposta traição. Em maio, um vídeo viralizou nas redes sociais, né? Ao mostrar o Saulo, deixando uma balada em Florianópolis ao lado de duas mulheres, gente. E aí, no Instagram, ele confirmou ser ele mesmo nesse vídeo aí, onde a gente tá vendo, onde você tá vendo aí na sua tela. Só que ele negou que ele estivesse traindo a mulher dele. E aí, Mika, como a gente viu nessa imagem, as meninas precisaram deixar o celular. Na recepção, né? Justamente. Pra evitar, aconteceu o que aconteceu, digamos, com o Neymar naquele tempo. Pronto, justamente. E aí, simplesmente, elas publicaram já na internet os prints das conversas. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Porque hoje, meu amigo, em terra de internet, em terra de print, não dá pra ficar fazendo essas coisas, entendeu? Porque é tudo printado. Ele achou que elas deixando o celular ali na recepção ia evitar de gravar qualquer conversa, qualquer vídeo. Mas ele esqueceu que ele ia já conversar com as meninas antes, marcando. Gente, que coisa. Aí, meu amigo, não tem pra onde fugir. Esse negócio de print aí acaba com a pessoa. Não tem jeito. E tá rolando na internet os prints dessas conversas, viu? É, tá rolando aí agora os prints. Ou seja, já tá uma confusão pro lado do Saulo, que se envolve, mais uma vez, em polêmica. Agora eu fico pensando, o que será que acontece por trás disso, por exemplo? Ele em casa, o que será que a Gabi fala? Eu acho que deve ser muito doloroso pra mulher, sabia? Pois é. Porque ele tá saindo ali como bonzão, né? Ai, tava granhão e tal. Mas pra uma mulher, o lado de cá, gente, é muito doloroso, né? Tem que conviver com a suposta traição, né? E ainda tem que responder as pessoas. Porque todo mundo questiona, e aí? Tu vai separar ou vai levantar? Ele inclusive negou. Ele falou que isso daí não é verdade. Não é traição. Que é ele sim nas imagens e tudo. Mas que em momento nenhum ele chegou a atrair a Gabi e tal. Enfim, a gente vai acompanhar por aqui, né? Pra saber o desenrolar dessa história. O que vai acontecer. Se a Gabi também vai se pronunciar. Se ele vai gravar algum vídeo. Se eles continuam juntos depois disso. Se vão fazer um vídeo juntos falando que vão continuar o relacionamento. do que estão se separando. Enfim, não sei. A gente vai acompanhar, é claro, tudo isso. E alguns sites já estão falando que o casal tá pagando por terapia, viu? Em torno de... Meu Deus. Quanto? Terapia é caro, geralmente, né? Pois é, mas na verdade é um gerenciador de crises pra contornar. Isso é caro. Isso é caro, né? É caro. Sabe por quê? Sabe como é que funciona? Sabe nem que você existia, meu porra. Eu já pesquisei sobre isso, porque eu fiquei curiosa. É uma equipe que trabalha em torno das informações que tem ali, do crime, né? Que aconteceu, do negócio que aconteceu, que afetou a imagem da pessoa. E como transformar aquilo? Trazer por uma coisa boa, né? Desfazer a imagem que as pessoas ficaram dele aí, de que ele sendo traidor. E também amenizar as coisas pra mulher dele, pras pessoas não ficarem contas. Então é mais ou menos que nem o marqueteiro faz com o político, quando o político faz aquelas cagadas, né? Que a gente costuma dizer. Na eleição, aí querem passar, bota o político pra beijar a criancinha, não sei o que. Mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. Aí o marqueteiro vai lá e tenta limpar a barra, olha, vai ter que fazer desse jeito, desse jeito, então o político vai lá pra sair como um cliente, né? E é super caro, viu? Isso, profissional. É, né? Sabe quanto que eles estão pagando agora? Quanto? Quatrocentos e cinquenta mil reais. Gente. Já pensou um negócio desse, meu povo? Muito caro, né? Não é mais fácil não fazer lá a besteira? Não é mais fácil? Não dá mais pra estar fazendo besteira nessa época de internet, não, porque... Meu Deus do céu, é muito dinheiro, olha. Quatrocentos e cinquenta mil reais dá pra ajudar tanta gente, né? Tanta gente precisando pra ir. Dá pra fazer muita coisa. Pois é. Agora é o seguinte, depois aí de muitas suposições sobre uma possível briga entre o Carlinhos Maia e o marido da cantora Simone, o Cacá Diniz, o humorista Carlinhos Maia, ele resolveu se pronunciar nos stories dele do Instagram. O Carlinhos, Mica, ele surgiu ao lado do empresário, o Cacá Diniz, e acabou o jogo, é isso mesmo. Eles acabaram com esses boatos aí de que eles não se falavam mais, enfim. Tudo que as pessoas diziam, ah, são brigados, não se falam. Eles resolveram quebrar aí esse tabu, essa história. Fim da treta. Pois é. Vamos dar uma olhada no vídeo, olha só. Esse cara aqui pra mim sempre vai ser uma pessoa muito importante na minha vida. Acha o que quiser, pensa o que quiser, sai as fofocas que vocês quiserem. A gente deixou de se falar um dia? Não. A gente nunca deixou de se falar. Não, um dia sim. Uns três ou quatro dias. Não, mas é... Não. Amigo que não briga. Sim, mas deixamos de se falar? Não. Não, um dia. Não teve intriga. Não teve intriga. Então assim... Tá aí, olha. Ele quis dizer que eles não deixaram de se falar, né? Que isso acontece, briga normal, enfim. E olha, essa suposta briga, ela teria nascido desde o casamento do rei dos histórios, que é o Carlinhos Maia, com o Lucas Guimarães. Quando o Cacá Diniz não entrou na cerimônia como padrinho, porque o noivo teria reincindido o contrato com a agência dele. A non-stop. Eu lembro, agora lembrei. Eu tinha esquecido desse detalhe. Aí desde lá que rola essa história de que eles estavam meio brigados. E agora tá aí. Carlinhos veio colocar a cara a tapa, né? Mas eu não sei não. Acho que eles andaram brigados sim. Me convenceu muito não. Como eles também disseram, né? Isso acontece, briga de amigo e tal, não sei o que, não sei o que. Mas enfim, estão aí juntos e dizendo que tá tudo certo, a amizade deles continua. Enfim. Agora é o seguinte. O Whindersson Nunes, ele usou as redes sociais pra desabafar sobre o drama que sofreu na noite de sábado. No Twitter, gente, o Whindersson, ele contou que sofreu uma tentativa de assalto. Nossa. Enquanto ele dirigia o carro dele em São Paulo. E aí nos stories do Instagram, o Whindersson mostrou o estrago no veículo dele. Olha só, a gente já tá vendo algumas fotos. Se a gente tem um vídeo também, coloca aí na tela. Rapaz, papocaram um tijolo aqui, mano. Outro aqui, ó. Sorte que... Sorte não. Eu paguei. Gente, sorte que é blindado. Sorte, p***. Eu paguei. Sorte que eu não desci. Não, mas aqui, ó. Dá pra ver que foi realmente perfurações que... Aí chegou a perícia. Causa um dano, né? Só engenheiro. Causa um dano aqui, né? Ele tem que levar na NASA agora pra tirar isso aí. Isso aqui tem que trocar a buzina. Eu acho que vai ter que tirar o motor todo. Bateu o motor do carro. Bateu. Tá aí, ó. Complicada a situação, hein? Já pensou? Já vi as marcas, né? Aconteceu alguma coisa com o seu carro, assim? Já, várias coisas. Ou acidente, ou outro, sei lá, qualquer coisa. Aconteceu e eu já fui assaltada também. É um susto muito grande. Quando alguém encosta do teu lado, parece um sonho, um pesadelo. Você nem acredita que é real, assim. É um absurdo, né? E essa questão de agressão e de violência, principalmente no trânsito, é bem pesado também. A gente já se assusta, já fica nervoso por qualquer coisa, né? Um acidente, uma coisa. E quando você é a vítima, você realmente era o alvo daquela ação. Foi uma ação planejada, é pior ainda, né? Pior ainda, é verdade. Eu lembro que uma vez, eu tava numa clínica e quando eu saí, deixei a situação do meu carro lá na frente. Quando eu saí, eles fizeram um furinho na porta do carro. Não sei o que eles usam, mas eles fizeram um furinho na porta do meu carro. E quando eu abri o meu carro, não tinha nada. Eles levaram tudo, fizeram a limpa. E normalmente o meu carro tem roupa, tem sapato e maquiagem. E aí, eu não sei o que o bandido queria, meu povo. Mas levaram a minha maquiagem, entendeu? Levou a maquiagem. Levou a minha maquiagem. Eu vou te dizer, já entraram. Eu fiquei arrasada. Entraram no meu, mas eu acho que tinha tanto sapato que demorou tanto pra eles encontrarem o lado do sapato que não levaram nada. Eles baixaram ali aquela parte do porta-mala, aquela parede que fica atrás. Baixaram o banco do carro e tiveram acesso ao porta-mala. Mas eu não senti falta de nada. Da outra vez, foi com aquele alarme, não sei? Aquele alarme que você desliga, liga, trava o carro, mas os bonzões estão lá. Chapolin. Isso. Tinha três rapazes perto do meu carro. E eu, apressada pra sair logo, porque eu fiquei com medo deles, só apertei o alarme do carro. Quando eu voltei, a mochila da minha filha não tava. Ela ficou arrasada. Porque ela ia fazer vestibular, aí tava tudo lá dentro, documento, identidade, né? Tudo isso aí. E ainda o dinheirinho dela. E a mochila que era de estimação. Poxa vida, tinha um valor sentimental. É, que era de gatinho. Por isso que é sempre bom. Travou o carro, vai lá e confere na maçaneta se ele realmente tá fechado. Agora a gente aprendeu. Até no meu condomínio mesmo, quando a gente desce, a gente dá uma olhada. É, não, porque é muito perigoso. Não dá pra gente confiar. Hoje em dia, a situação tá complicada em todos os lugares. Você não tá seguro mais em lugar nenhum. Eles são muito audaciosos, é a luz do dia, é com cara limpa mesmo. Eles entram nos lugares, tão armados e matam por nada. Tiram a vida das pessoas. Não, quando eles tentam subtrair seu bem e você não está no local, eu acho que ainda é menos do que você está. Olha, um dia desse quebraram a borrachinha da frente do meu carro. E aí, o cinegrafista aqui da TV, o Jefferson, me explicou que era um golpe que inclusive tá na internet. Quem não sabe, vai lá e tá aprendendo e tá fazendo. Não, eles quebram e aí eles conseguem ter acesso ao fio da bateria. Desliga e aí desliga tudo quanto é alarme, tudo quanto é trava do carro. Eles conseguem abrir. Gente. E eles quebraram ali aquele plástico que fica entre o painel do carro e o capô. E aí eles estavam fazendo isso. Eu nunca ia adivinhar que era pra isso. Eu digo, pra que quebraram isso? Quer dizer, eles cada vez inventam um golpe novo. Justamente, tem que ficar muito ligado a isso. Eu já vi um também, que eles jogam, né? Você tá ali dirigindo, jogam o ovo, quebram. Você vai colocar água e aí, pelo contrário, ao invés de limpar o parabriso do seu carro, vai embaçar tudo. Ah, por causa da clara. Fazendo com que você pare o carro, o veículo, pra poder eles chegarem lá, abordarem e fazer o assalto. Enfim, tem que ter muito cuidado com tudo, tá, meu povo? Agora, continuando aqui, a Marília Mendonça, ela apresenta a música inédita aí na rede social. Tá aí, a Marília Mendonça, belíssima, né, gente? Gravidinha agora. Inclusive, ela apresentou essa música no mesmo tempo que ela tá lançando aí, né, o terceiro volume do projeto Itinerante, que é Todos os Cantos. E aí, dessa vez, a música nova da Marília é muito especial, porque é a primeira canção feita por ela, pro filhinho que tá ali, ó, na barriga, o Léo. Coisa mais linda, né? Já fez até música pro Léo. Vamos acompanhar um trechinho dessa composição? Roda aí. Não imaginava que fosse tão cedo Isso antes de ouvir seu coração bater Hoje o pensamento não é mais o mesmo Como vive todo esse tempo sem você Quantos segundos pra ver o seu rosto Quantos segundos pra te segurar A felicidade que eu buscava tanto Descobri quando eu te senti chutar Vive dentro de mim Um pedaço do céu Enviado por Deus Meu querido Léo Vive dentro de mim Um pedaço do céu Enviado por Deus Ah, que lindo Tá apaixonado pelo bebê, né? Pois é, imagina a ansiedade de uma mãe, assim, no momento, né? Fazendo a música Pensando No momento em que ela quer logo ver o rostinho Eu acho que vai sair um monte de música daí Pra esse Léo Vai ter muita E olha, daqui a pouquinho a gente brinca com você que tá em casa A gente vai pra um rápido intervalo Já sabe o nosso telefone? 21, 23, 10, 20 Ainda hoje você pode ganhar prêmios aqui no nosso programa E tem receita gostosa, né? Tem receita gostosa que é um pão de batata Assim, com recheio bem cremosinho de frango Inclusive, o café que eu te prometi Vou já pra cozinha Pra preparar esse café bem quentinho Você na sua casa A gente vai pro intervalo Prepara um café também aí Pra você tomar com a gente, tá bom? A gente volta já A gente volta já